Hoje eu vi minha negra Como venho quando posso Na poucas mesmas palavras No peito mesmo remorso Nas mãos a mesma viola Onde gravei o teu nome Nas mãos a mesma viola Onde gravei o teu nome Venho do samba a tempo, nega Vim parando por aí Primeiro achés a fuleiro Que me falou de doença Que a sorte nunca lhe chega Está sem amor e sem dinheiro Perguntou se eu não dispunha De algum que pudesse dar Puxei então da viola Cantei um samba pra ele Foi um samba sincopado Que zombou do seu azar Hoje eu vi minha negra Andar contigo no espaço Tentar fazer em teus braços Um samba puro de amor De madrugada E não beber mais cachaça Ela fez até promessa Pagou e se arrependeu Cantei um samba pra ele Que sorriu e adormeceu Hoje eu vi minha negra Querendo aquele sorriso Que tu entregas pro céu Quando eu te aperto em meus braços Guarda bem minha viola Meu amor e meu cansaço Guarda bem minha viola Meu amor e meu cansaço Por fim eu achei um corpo negão Iluminado ao redor Disseram que foi bobagem Não queria ser melhor Não foi amor nem dinheiro A causa da discussão Foi apenas um pandeiro Que depois ficou no chão Não tirei minha viola Parei, olhei, vem-me embora Ninguém compreenderia Queria um samba naquela hora Hoje eu vi minha negra Sem saber nada da vida Querendo aprender contigo A forma de se viver As coisas estão no mundo Só que eu preciso aprender As coisas estão no mundo Só que eu preciso aprender As coisas estão no mundo Só que eu preciso aprender Hércules, baterista Dininho, contrabaixo Grande ritmista E passista da portela Cabelinho Sopros Mário Seve Ritmista Celsinho Silva Grande mestre Elvis Gilela E o nosso mestre maior César Faria Aplausos 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 Obrigada.